Esse cara é bravo, manda frevo quadradinho, manda break me achombrinho, ainda embola as pernas. Esse cara é bravo, manda frevo, manda break me achombrinho, ainda embola as pernas. Havaianos chegou pra lançar uma nova moda, se tu quer aprender. Ei dançarino do baile, esse é brabo em, se liga só! Risca, 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 risca o pé no chão até o chão sair, vai risca, vai! Risca, risca o pé no chão até o chão sair, vai risca, vai! Se liga só! Abre a roda, quem não é f... Ele escangala, ele abraça, ele machuca É uma envolvência brava, cintura de trovão Quando lança o quadradinho Quando ele manda break, o corpo mexe sozinho Ele é o dançarino chefe, rei da dança imperador Deixa o menor mandar, que o menor é embrasador Se liga só! Pesca! Pesca! Esse é o Braben! Ele é dançarino do baile! Esse é o Braben! Se liga só! Pesca! 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 Pesca o pé no chão, até o chão sai e faz risca, vai! Pesca, 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 pesca Pesca o pé no chão, até o chão sai e faz risca, vai! Se liga só! Abre a roda, quem não é f... Ele escangala, ele abraça, ele machuca É uma envolvência brava, cintura de trovão Quando lança o quadradinho Quando ele manda break, o corpo mexe sozinho Ele é o dançarino chefe, rei da dança imperador Deixa o menor mandar, que o menor é embrasador Se liga só! Pesca! Pesca! Esse é o Braben! Quem é dançarino do baile? Esse é o Braben! Se liga só! Pesca, peseca, 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 peseca! Enquanto ele manda bem, o corpo deixe sozinho Ele alcançarei, ele já cansa inteira a dor Ele já começa a mandar, que o menor é engraçador Liga só! Isca Isca Esse é o Broben! Esse é o Broben! Esse é o Broben! Vem, 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 vem Ali só tem a outra Vem, 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 vem Show, show, Pay Vem, 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 vem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau